Olá, lindos! Vamos ver agora quanto sabe Julio Batista sobre Mi Persona, sobre Roberto Carlos. Certo, Julio? Mais ou menos. Olha lá! Já estava pensando. Roberto Carlos de Assis Moreira. Oh, louco! Nossa, Julio! Errei? Não, de Assis Moreira é o Ronaldinho. Meu nome é Roberto Carlos da Silva Rocha. Rocha, é verdade. Deve ser Garça. Não, não era. Garça? Araras? Não, Araras? Também? Eu nasci em Garça, Julio, em 1973. Ah, mas aí queria saber demais. Garça e Araras. Próxima pergunta. União São João de Araras. O que muda? O que muda? Eu não vou para o segundo. 47. Muito bem. 47. São partidos, hein? Madruga. Internacional de Milano. Bravo, Julio. 12, 12. 17. Não? 19? 11? 11 gols só. 11? Pensei que você tinha mais. Nada. Dei passes de gol, mas gols só fiz 11. 36. 36. Para, Julio. 35 ou 36? 38, Julio. Não era 35 ou 36? 35 é o Marcelinho Carioca. Roberto Carlos tem um 38 de pé. Você não sempre falava 37, 36 de pé? Nada. 11. Bravo, Julio Batista. Meu pai é baiano. Meu pai é baiano, de Bahia. Pimenta. Pronto. Meu pai é de Salvador. Ele gosta de pimenta, mas a mim é sal. Que cabrô, eu ia dizer sal. Isso não vale, isso não vale. Isso é porque nós comemos muitas vezes juntos e sal dentro da ensalada. Claro, eu sabia. E por que você me fala de pimenta? Isso daí é... Me fala para me equivocar, não? Claro que sim. Essa não vai, essa não é valida. Claro que é valida. Essa não é valida. Claro que é valida. É nosso amigo. Alexandre Pires. Aê, garoto, garoto. Perfeito. Aprovado, sim. Aprovadíssimo. Me equivoquei algumas, pero bueno. Não, tem que... É normal. Menos mal que não tenho que contestar as tuas. Vou saber pouquíssimo. Há nós. Tchau. 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 Tchau.